Se tem amor, a favela chora também, mas tem chance pra viver bem, e me liga de graça Se tem amor, a favela chora também, mas tem chance pra viver bem, e me liga de graça Você constrói, derrolê, assim que tem que ser, divide o pior que, se no futuro vê, tudo que é de bom ter No que for, chega sempre com o amor de, exercer, validar, nos conforme, sol do melhor, mamãe é o sol Como vi é, tá bom pra nós, bela vida, sabe viver, assim que alguém lamenta, sem o amor, nem água benta, se renda Já te falei, do desfalque, na vila tô na noite, na lua tamo a ponte, com o time, vários irmãos, pressentimento não e vão De volta o três oitão, vacilão, em ação, vai, eu saí dali, fui no peão, veio pegar um, levou-se dão Sou eu a vinte, com pretexto, preconceito, relembrou vários momentos, desespero, vi, maldade sim Bala perdido, fim, canta galo, curva baixo, no hospital sofri, lado a lado com o diabo, com o cover com cobrir Quem pegou não vai à frente, não vou mentir, vai ganhar de ganha-pão, decepção, no final implorou Só sobrou quem tem a mojão, sou da pobreza, aqui tem a certeza quem é, na conquista ficou os da direita Passado bom, malandro bom, quem comprou ligou, até ganhou, negou, para isso vai saber quem chegou O caminho me indique, por toda a luz da vida pegou, não se ilude, a primeira foi no cruque Negão, fiz que pude quem é, tá na virtude, tem que ser de fé no jaraguá, é como se dizia, representar Sim, tem amor, a favela chora também, tem amor, tem chance pra viver bem, inimigo é de graça Sim, tem amor, a favela chora também, tem amor, tem chance pra viver bem, inimigo é de graça O braço gordo é matutio, vários de chapéu, escarnecedores, cospensuas, sílabas de féu Os moleque bontão, exposta os cruéis, passarinhos são uma coada entre cascavels Que se viu, que se tem, viu, eu tenho queijo, eu vejo queijo, tanque cheio, coração vazio Hiena asperta, cimento quente, olhares frio, morte no deserto, putas, nem sempre são mulheres Depende, e mata quando quer e cê me entende, moleque bão, arrimo de família assassinado igual um cão, por causa de você tá juntada do estajão Pedras vão rolar, fias calculistas vão voltar Mil lutas, mil letras, mil trutas, mil tretas, mil copos na gaveta Bilados de bombeta, transindo roupa larga Você sabe que a anemia é o veneno, inimigo do sistema É isso mesmo, cada um, cada um, tudo e nada nosso Por baixo dos provérbios é só destroço E é no beco das drogas onde os tristes se juntam E o silêncio te esmaga, um milhão de perguntas Sofreu dor, tenta esconder sua dor Por favor, pelo amor, alguém sobe essa flor Responde alguém, que pode ver além Sofro menos quando fiz jupar Não tá nem princípio, são valores Valores servem para Comprar tênis Nike, camisas que quem vara Armas e motos, celular que bate foto É fantástico, favela digital Viva as flores de plástico Sim, rei do futuro chegou e agora Mas sem amor favela chora Sim, tem amor Mas favela chora também Sem amor Não tem chance pra viver bem Pelo amor Inibigo é de graça Sim, tem amor A favela chora também Sem amor Não tem chance pra viver bem Pelo amor Inibigo é de graça Se a favela chora também É que não tem O amor O amor O amor O amor O amor Amém.